A situação de milhares de imigrantes continua sendo o centro das atenções em várias cidades dos Estados Unidos. Você vai ver agora como vivem aqueles que em busca do sonho americano só encontraram decepções. A situação dos diaristas é tão crítica que a única vantagem de ter os bolsos vazios é o espaço para guardar o que conseguem. O dia é largo e não sabemos como são as coisas. Está bem? É a vida de miséria em meio ao sonho americano frustrado. Me arrependo de ter vindo para este país. Milhares e milhares deles dizem que a única coisa que ganharam foi o esquecimento. A realidade é que aqui as pessoas vêm para sofrer, perdem a família, perdem os filhos, perdem o carinho de todos. E mais do que o frio e as altas temperaturas, o que mais dói? Dói a alma, dói muito, aqui dentro. Outros se protegem da dor, se escondendo atrás de uma mentira. Eu fiz uma casinha, terminei o primeiro piso e depois já construí o resto. E depois comprei outra. Agora já tenho quatro casas. Mas finalmente, em meio ao esquecimento e a falta de oportunidades, alguns passam o dia sem dizer uma só palavra. Enquanto outros desabafam através da música que tiram de dentro da alma.